O passaporte da vacina anunciado como medida de enfrentamento da Covid-19 na cidade de São Paulo deve começar a ser exigido na quarta-feira, dia 1º. O plano inicial era que a obrigatoriedade valesse a partir de segunda-feira. E além da aplicação em doses, o estado de São Paulo também vai disponibilizar a terceira dose em indivíduos com baixa imunidade a partir do dia 6 de setembro. O principal objetivo é frear o crescimento de casos da doença em meio ao alerta da variante Delta em todo o território nacional. Além de confirmar a aplicação da terceira dose da vacina em idosos de 90 a 80 anos a partir do dia 6, independente do imunizante que tomaram, o governador João Dória do PSDB anunciou a inclusão dos imunossuprimidos, pessoas com baixa imunidade, no mesmo calendário. Começando de 90 até 79, até 80 anos, depois de 79 a 70, 69 a 60. A expectativa é dar cobertura para cerca de 900 mil pessoas acima dos 60 anos com a vacina que estiver disponível nos postos, segundo a gestão. Pode ser a AstraZeneca, a Pfizer ou a Coronavac, mas serão vacinados. E a prioridade é exatamente essa faixa etária. Já o governo federal defende que a nova aplicação seja feita preferencialmente com a vacina da Pfizer, mas que também poderão ser usadas AstraZeneca e Janssen. Enquanto a terceira dose contra a Covid-19 já é aplicada em algumas regiões do país, a corrida para alcançar a população com as duas doses continua. Aqui em São Paulo, a Prefeitura confirmou para este domingo uma ação para vacinar adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidades em parques da cidade que estarão funcionando das 8 da manhã às 5 da tarde, além de 20 postos drive-thru e 21 megapostos que podem ser encontrados no site da Prefeitura. A meta é acelerar a imunização deste grupo que engloba mais de 140 mil jovens. Até o momento, apenas 23 mil receberam a primeira aplicação. Nós passamos de 50% da segunda dose das pessoas acima de 18 anos, já passamos 100% das pessoas acima de 18 anos, estamos agora vacinando 12 a 17 com comorbidades deficientes, as grávidas, as coéperas. Novidades também em relação ao chamado passaporte da vacina, o comprovante de vacinação contra a Covid-19 que passaria a funcionar via aplicativo hoje para permitir a entrada de pessoas em estabelecimentos na capital paulista. No entanto, o prefeito Ricardo Nunes, do MDB, informou que a medida foi adiada. Gostaria de estar apresentando isso hoje, mas ainda nos falta a Secretaria da Saúde do Estado liberar os dados para a gente poder inserir. Se eles não liberarem, eu vou apresentar de qualquer jeito, amanhã, domingo ou no máximo segunda-feira. E aí a gente segue com esse sistema super simples de poder validar o passaporte. E no caso, se o Estado não nos passar as informações, nós vamos pedir que quem não se vacina na cidade de São Paulo leve o comprovante. Na segunda-feira, Nunes anunciou que o comprovante seria obrigatório na cidade, mas depois a gestão recuou e afirmou que será necessário apenas para eventos específicos e opcional em bares, restaurantes e shoppings.